Música É, sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para falar de perfumes. Sim, perfumes para pessoas delicadas, perfumes delicados, perfumes para quem quer aquele cheirinho que seja gostoso, mas seja leve, que não vai sair chegando, sabe? Que não quer aquele perfume marcante ou com um cheiro muito diferente, muito forte. Então, se você é do time mamãe que gosta de perfumes delicados, perfumes suaves, peço para que você deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e... E o mais importante, porque eu passo sempre em todo vídeo e eu fico reparando que eu sou, sei lá, se eu não me dão esse prazer, por favor, me siga no Instagram, Eu nunca te pedi nadinha, segue lá, até porque em breve é meu aniversário e vamos ter veda. Então, me dê logo esse presente aí, adiantado, vamos seguir lá no Instagram, vai lá. Então, bora lá falar sobre o perfume? Bora! Então, bora lá falar sobre o perfume. Deparei aqui alguns perfumes, alguns mamãe já provou, outros mamãe ainda não provou, enfim. Mas a maioria é perfumes que mamãe gosta, então se você tem um gosto parecido com o da minha mãe, se você não tá entendendo nada, eu vou largar aqui em cima o vídeo que eu gravei, especial do Dia das Mães, perfumes que minha mãe gosta e perfumes que minha mãe não gosta, pra você entender basicamente como é o gosto dela. Mas, basicamente, o momento é um nariz sensível, tem um gosto mais delicado, gosta de cheiros mais suaves e alérgica, super alérgica. Então, ela é praticamente um cãozinho farejador da Polícia Federal. Diga-se de passagem, abelido carinhoso dela, tá? Então, eu separei esses perfumes, que alguns que ela gosta, alguns já apareceram nesse vídeo, outros eu não mostrei ainda. Mas são perfumes que você vai arrasar, você vai chegar, as pessoas vão sentir quando chegar perto de você, não vai ser invasivo, vai ser um cheiro neutro, eu diria, tá? Vou começar com o primeiro, que é um que eu gosto muito, muito. Inclusive, eu estou quase ficando órfã dele, porque ele está acabando, que é Petite Lavanda da Clorofila. Eu amo esse perfume, amo esse cheiro. E não tem mais Clorofila, loja da Clorofila aqui em Salvador, agora só pelo site, que é uma facada. Mas esse é um cheirinho delicioso. A Lavanda, né, minha gente? Lavanda é maravilhosa sempre. Ou não. Mas, na maioria das vezes, a Lavanda é boa. E é o caso desse perfume. É um perfume que, como eu já sugiro o nome, Petite, né? Lembra criança. O perfume é uma Lavanda com cheiro infantil, mas não tão bebê, não tão infantil, assim. É uma Lavanda um pouco cítrica, é gostosa. Eu brinco que ela me lembra muito o Machéry, mas eu diria que, hoje eu já penso que ela é o Machéry, uma versão mais fluida, mais pura. Eu diria que é aquela Lavanda do primeiro contato que a gente tem, sabe? É um perfume delicioso, gostoso, que agrada muita gente, independente da idade. É aquele perfume que vai te deixar cheirosa, refrescada, mas que você vai chegar num ambiente e as pessoas, assim, elas só vão perceber que você tá usando algum cheiro quando elas chegarem perto. E, muito provavelmente, quando sentir, ela vai perguntar Hum, cheiro gostoso, que perfume você tá usando? E foi assim comigo. Eu estava passando, as mocinhas ficavam borrifando no quiosque, e senti o cheiro e tive que me perguntar de tão gostoso que Petite Lavanda é. Então, a fixação, assim, é boa, dura em média umas 6, 7 horas. A projeção é de cerca de uma hora, uma hora e meia no máximo. É aquela projeção um pouco mais estendida, mas ao longo da fixação dele é um perfume que fica mais rente mesmo, é um perfume mais intimista e bem discreto. Outro que também é, assim, intimista, discreto, mas que é uma delícia, e eu já falei várias vezes que é um perfume que eu acho que é ótimo pra você usar pra visitar uma amiga que acabou de ter neném, pra você visitar uma pessoa no hospital, ou se não é até sincera, assim, meio mórbida, e até um velório, sabe? É, sério, gente. É, Shakira Dense. Por quê? Ele é um perfume que ele é delicado, ele é suave, ele é intimista, bem rente, e, assim, por que que eu falei do velório? Bom, querendo ou não, vamos ser sinceros, o velório tá lá, o que mais tem é flor, o que mais tem é pessoas de diferentes gostos, diferentes jeitos e comportamentos. É basicamente um show, só que um show que é triste, todo mundo tá ali porque a pessoa morreu. E você imagina, você chegar numa situação daquela, com um perfume muito forte, marcante, muito sensual, ou, sei lá, muito diferente, imagina, vai causar uma coisa, assim, uma estranheza. E aí, quando mistura com o cheiro de vela queimando, o cheiro de flor, é um caos, sabe? Então, é, Shakira Dense é um perfume discreto, é um perfume suave, é um perfume delicado, é um perfume que você sente bem toda a feminilidade dele, assim. Eu fiz alguns vídeos falando já desse perfume, inclusive tem um perfume, uma make com ele, e eu acho que é um perfume que ele é até um pouco minimalista em certos momentos, em certos detalhes do aroma, porque ele não rouba a cena, sabe? A pessoa tem que ser delicada, chegar perto pra ela sentir. Foi até o caso que aconteceu um dia desses. Eu fui numa loja, e a vendedora é uma conhecida minha, já, e ela foi me abraçar, e ela disse, nossa, tá cheirando muito bem. Aí eu fiquei assim, ah, eu disse, nossa, mas eu usei Shakira Dense aqui, não asava, nem projeta muito, como é que ela tava sabendo? Mas ele é esse perfume que as pessoas só vão sentir quando cumprimentar, e quando ela te cumprimentar, ela vai sentir aquele cheiro confortável. Um outro delicioso que mamãe ama também é Campo de Violetas, da Natura Águas. Inclusive, ela até comentou no vídeo que quando ela cheira esse perfume, ela lembra de um perfume que o meu avô deu à minha avó. Então ela gosta muito, é um cheiro também delicado, é um cheiro que pra mim lembra a criança também, sabe, se você quer escolher um perfume pra sua criança, que tem até uns três anos, eu acho que Campo de Violetas é perfeito, é um cheiro delicado, é um cheiro gostoso, confortável, é bonito, assim, de sentir e de olhar, sabe, você olha pra esse perfume, você pensa, nossa, Violetas tão poéticos, sabe? Eu tenho uma memória particular com Violetas, de um certo dia dos namorados, quando eu era criança, que meu pai chegou com uma coleção, assim, acho que tinha uns oito vasos de Violetas, cada uma de uma cor, pra dar de presente pra minha mãe. É uma das memórias mais fortes que eu tenho na minha infância, e justamente ligada a Violetas, então eu acho ele super incônico, super bonito, assim, é romântico até, de um certo ponto. Outro que é bem suave, bem confortável, ótimo até pro verão, é Love Yourself, da Benetton. Esse é aquele perfume que você usa pra se sentir bem, sabe, pra sentir que você está perfumada, não pra que os outros sintam que você está perfumada, tá perfumada, porque ele é bem discreto, ele é bem rente mesmo, e ele passa, assim, totalmente despercebido, se você não, não, toma cuidado. Mas é um cheiro gostoso, é um floral, assim, leve, é um floral que você sente por baixo, que tem alguma coisa, assim, eu diria até, meio odeítica, sei lá, não sei, não é um floral totalmente floralzão, sabe, poético, tem uma coisa ali, e é um perfume que tem cara de juventude, de alegria, de verão, de sol, mas sem aquela coisa de fruta, sabe, só flores e um frescor, assim, de fundo. Então também é um bom perfume pra diversas ocasiões, pra ir pra faculdade, principalmente, colégio, se você estuda, pra quem é professor da aula, Linha, ó, uma ótima opção aí de perfume pra você. Outro muito bom, e que é uma pena que o Aboticário tenha mudado a embalagem, porque eu amo essa embalagem, é a Lani. Eu adoro a Lani, é um perfume que eu acho, assim, tão delicado, e a história desse perfume, antigamente a Boticário tinha no site institucional deles, é toda a história de alguns perfumes incônicos, né, eles fizeram uma linha do tempo, e conforme a empresa foi crescendo, eles iam falando sobre que perfume vivia nisso. E tinha uma história muito legal com o Lani, que eu acho que era uma homenagem a uma das filhas do fundador do Aboticário, ou era a mulher dele, uma coisa assim. E é um perfume que é delicado, ele é extremamente feminino, ele tem... mas é um floral diferente, que ele tem um doce ali, não sei se é baunilha, ou alguma outra coisa assim, gourmand, mas tem um doce ali que dá uma balançada, que faz você se sentir alegre, é aquele perfume que você sente na sua... é um perfume típico de melhor amiga, sabe, daquele melhor amiga dos 15 aos 20 anos. É um perfume muito gostoso, é até uma imagem assim, muito boa, marcante, é um perfume também confortável, é um perfume certeiro, de agradar, e é muito difícil alguém não gostar desse perfume. Eu poderia dizer que esses são perfumes até que agradam todo mundo, e esse é um perfume que agrada mesmo, porque ele também é bem gostoso, delicado, feminino, simples, mas que sabe ser elegante, sabe. Outro perfume delicado, que eu redescobri esses dias, assim, mexendo na minha coleção de perfumes, foi Spirit, de Antônio Bandeiras. Esse já é um delicado um pouco... um pouco mais forte, a princípio, quando você aplica, ele tem alguma coisa assim, cítrica, que arranha, assim, que causa uma estranha, mas depois ele fica gostoso, ele fica até um pouquinho assabonetado, eu diria. E ele é leve também, ao mesmo tempo, é um perfume confortável, não é tão fresco, tão primavera, tão verão, eu já diria que ele é mais outono mesmo, não tão inverno, mas outono mesmo, esse clima de meia estação, combina muito bem com ele, ele tem delicadeza, ele é feminino, mas lá no fundo, ele tem um pouquinho de sensualidade, então pra você que gosta de ter presença, que tem personalidade, que não abre mão disso, mesmo quando você precisa ser delicada, esse perfume é essencial, assim, pra você conhecer. Eu não sei nem se ele ainda está em linha, mas é maravilhoso. Um outro, assim, muito amado por esta família, né, eu gosto, minha mãe gosta, minha tia gosta, é Sweet Honest da Avon, eu adoro esse perfume, sério, se ele tivesse um pouquinho mais, assim, de essência, fixasse um pouquinho mais, cara, ele ia ser um perfume da vida, do dia a dia, não só pra usar pra dormir, mas pra usar pra ficar em casa, pra fazer tudo, assim, na vida, sabe? Ele é maravilhoso, há boatos de que ele é inspirado no chanel número 19, não, mentira, no chanel número 22, que foi o que saiu de linha, e, assim, ele foi criado, dizem que o chanel número 22 foi criado no dia 22, do 2 de 1922, uma coisa assim, ou foi 22, acho que foi 22, 22, porque o chanel número 5 é dia 5 do 2 de 22, eu acho, não sei, mas ele, é uma delícia, ele tem essa vibe que lembra, é, uma coisinha antiga, tem uma coisa que também lembra um pouco de fumaça, assim, sabe, incensado, não sei, ele é limpo, ele é fresco, mas ele também tem uma coisa que lembra beber, é um cheiro tão agradável, leve, é um cheiro de menina romântica, mas aquela menina romântica que é pé no chão, que não é, sabe, iludida, que ela, ela é apaixonada pela vida, mas que ela tem embasamento, sabe, ela não se ilude demais, ela não cria tanta expectativa, é bem consciente, é uma delícia, é um dos meus perfumes preferidos pra dormir, e um dos perfumes da minha vida, tanto que eu já sou no segundo frasco, e raramente isso acontece, e eu adoro, super indico pra quem gosta de perfumes delicados, com cheirinho que lembra criança, com atalcadinho de fundo, que lembra aquela coisa de você, de cuidado, de casa, de cola, aconchego, sabe, é um perfume maravilhoso, e tá aí a minha super sugestão pra você que gosta dessa glicadeza. É isso, essa foi a minha seleção de perfumes delicados, pra pessoas delicadas, enfim, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, qual o seu perfume, ou qual o perfume que apareceu aqui você gosta, ou você quer testar, ou tem algum que você acha aí na sua coleção, ou na sua casa que é delicado, ou que você quer que eu conheça, experimente, então comenta, não esquece de me seguir no Instagram, arroba la lili, arroba em beleza, e nos vemos no próximo vídeo. Beijos e tchau! Tchau!